Dessa vida não se leva nada Eu nunca vi, o justo mendigar o pão De que adianta ter tudo na terra E não amar o seu irmão De que adianta ter tudo na terra E não amar o seu irmão Se o mandamento diz E não amar a Deus só gritando